Antes de passar para as notícias policiais, o MG Record fala do assunto que parou o noticiário nacional hoje, a queda de um avião com 62 passageiros e 4 tripulantes em São Paulo. A aeronave saiu de Cascavel, no Paraná, e tinha como destino a cidade paulista de Guarulhos. A questão é que o avião bimotor modelo ATR-72, de matrícula PS traço VPS, fabricado em 2010, esteve na cidade de Ipatinga, no Vale do Aço, na última segunda-feira, dia 5 de agosto. Os dados são do registro de voos do Flight Radar 24. Na data de 5 de agosto, a aeronave realizou voos de São Paulo a Ipatinga e de Ipatinga a São Paulo, passando pelo aeroporto regional do Vale do Aço ao meio-dia e 5 minutos e rumo ao aeroporto de Congonhas ao meio-dia e 56 minutos.